Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você Que Deus abençoe a sua vida, um beijo grande para você que está aí ligando a sua TV participando do Antenados na Geral Que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti Que te dê a paz nesse dia agradável, lindo que ele fez, muito bem Hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre a igreja e a contemporaneidade Vamos aqui para participar comigo e me ajudar na contribuição Convido ele que é pastor do projeto Renovo no Engenho da Rainha Autor de dois livros, Guia de Líder de Célula e Espírito Santo Especialista na gestão de igreja celular e conferencista Jorge Franz Bem-vindo a Antenados na Geral Muito obrigado Pablo, é uma alegria muito grande poder estar aqui e partilhar desse momento muito especial Obrigado pelo convite Para participar comigo também convido ele que é pastor do projeto Vida Nova de Bom Sucesso É coach e practitioner em PNL, palestrante e formado pelo seminário Vida Nova Jorge Moraes Bem-vindo a Antenados na Geral Ok Pablo, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês Eu creio que será um encontro maravilhoso que vai edificar muitas as vidas que estarão assistindo com a gente Para participar comigo também convido ele que é bacharel em teologia, conferencista, pregador Edson Júnior Bem-vindo a Antenados na Geral Olá meu amigo Pablo, é um prazer estar aqui mais uma vez com todos os amigos aqui nessa conversa de hoje Os demais amigos que nos assistem Com certeza que a graça de Deus estará sobre nós aqui e sobre a sua vida também Obrigado Muito bem, vamos lá então pastoras para a abordagem de hoje falar aqui sobre a igreja e a contemporaneidade Nos últimos dias o Rio de Janeiro virou notícia para todo o Brasil e para o mundo também Por causa do assassinato da vereadora Marielle Franco Toda essa repercussão trouxe à tona debates como direitos humanos, desigualdade social, violência e a antiga briga política entre direita e esquerda A igreja está no meio de todo esse movimento político, social e cultural e muitas vezes não dialoga com tudo isso Não se posiciona ou demonstra interesse Contemporaneidade não se limita apenas à atualidade, mas sim a tudo que acontece e rege a atualidade Hoje o antenado vai falar sobre a igreja precisa dialogar com o mundo e com a sociedade Vamos lá pastores, primeira perguntinha aqui que eu quero deixar para vocês Como a igreja deve reagir e se posicionar com o caso como a morte da vereadora Marielle Franco Será que a igreja deve ficar em silêncio? Ela deve se manifestar? Jesus sempre nos orientou ali no sermão do monte que bem-aventurado, aqueles que tem fome e sede de justiça No grego, karius, que significa bem-aventurado, feliz Mas se você for ver no hebraico, no original, que eu acho que a tradução é mais coerente no hebraico Archer, que significa marchar, caminhar, tem mais a ver com marchar Bem-aventurado? Na verdade é avança, Jesus está orientando, avança com fome e com sede de justiça Esse é o papel da igreja, avançar com justiça Avançar com fome e sede de justiça social, de justiça humana para o próximo Que Deus quer ser amado no outro Diante de versículos como esse, de mensagem de Jesus que nos orienta a estender a mão para o caído A trazer visibilidade aos invisíveis, a dar voz aos que não têm voz O que vocês pensam em relação à igreja com um caso como esse? Que não é o primeiro Muitos casos aconteceram em relação a assassinatos brutalmente Com crianças, com idosos, com gente inocente Como é que vocês pensam? O que a igreja deve fazer? A igreja tem que reagir sim E não só nesse caso, mas como você falou, em todos os casos Se nós levarmos em consideração, existem alguns casos que trazem comoção social Como é esse da Marielle que nós estamos vivendo agora Mas se nós notarmos, nas últimas eleições, 11 pré-candidatos a vereadores foram assassinados no Rio de Janeiro Na última década, 8 vereadores também foram assassinados Como é que a igreja reage diante desses e de tantos outros, como os policiais, as crianças? Ela deve reagir com indignação, repudiando todo tipo de violência Clamando para que Deus console os familiares e pedindo a Deus, numa oração sacerdotal Que essa terra que clama por justiça não resulte em juízo sobre a vida do país e da igreja Paulo fala para não se conformar com este mundo, né? Exatamente Eu penso que a reação da igreja estará por meio da sua sensibilidade dos casos, dos fatos ocorridos Como esse, entre outros, que na verdade é uma vida A igreja não pode estar insensível Porque é tantos casos de mortes, tantos casos, tantas desgraças que parece que Eu falo assim com muito temor, parece que muitos, não dizer toda a igreja, né? O corpo de Cristo, ele é santo, ele é perfeito Mas parece que muitos ficaram anestesiados a essas ocorrências Hoje você vê uma pessoa morta na rua Para os cristãos, para alguns cristãos, é apenas mais um na lista E eu penso que essa reação, ela acontecerá por meio dessa Voltar a estar sensível Que uma vida acabou de ser ceifada e a gente não sabe qual será o destino dessa vida Eu penso que a igreja precisa voltar a estar mais sensível ao que está acontecendo Ao amor pelas vidas, à compaixão Em alguns lugares, a gente escuta que parece que prega muita santidade e pouca compaixão Eu penso que a santidade e a compaixão, ela deve andar junto E quando isso acontece, eu penso que parece que o que sobe O que aparece nos movimentos é a discussão a respeito de um caso E a vida que tem se perdido Morreu ela e nesse mesmo dia provavelmente morreram outras pessoas E a igreja, a compaixão, o amor, a paixão pelas almas Eu penso que a igreja precisa voltar a se apaixonar pelas vidas A compaixão é você se colocar na posição do outro, sentir a dor do outro E a pessoa quando fica insensível ao próximo O cristão, ele está morto espiritualmente Não passa de um manequim religioso É verdade Eu observo de uma forma assim generalizada A igreja posta no centro de uma sociedade altamente deturpada No que diz respeito aos seus padrões éticos e morais De fato, a igreja, ela vai estar no centro, por quê? Porque a igreja era composta por discípulos de Cristo Cristo é o centro Então logo, aonde Cristo estiver, a igreja vai estar presente E essa igreja como centro, ela é permeada por um estado caótico De forma aparente, em que as verdades divergem A pluralidade de questões tomam conta Então eu penso que a igreja inserida como centro no meio dessa sociedade, nessa instância Ela tem sim se manifestado Tem apresentado as suas convicções Tem proclamado a palavra de Deus Tem sido um socorro presente Para pessoas que não podem ser obrigadas a procurar Está ali Você vai se você quiser Então vejo, vejo pregadores Vejo pessoas que vivem a verdade Que as suas vidas são expostas como A própria palavra de Deus É aberta A olhos nus, se podemos assim dizer Só que o problema É quando um fato como esse, distinto Como dessa Vereadora Marielle Que de fato É alguém Que perdeu a sua vida Que foi ceifada pela violência Quando alguém pega esse fato Para tentar Causar Um estágio Político, meramente político Então eu acho que A problemática é isso A igreja está sim Manifestando O dom de Deus Para a salvação Só que alguns Pegam alguns fatos como esse E tentam Causar Um impacto Político Jesus sempre fala A gente lê ali Que é chorar com os que choram Se alegrar com os que se alegram É o mandamento Do nosso Criador É sempre Agora o que vocês pensam Da atitude prática Que a igreja deve tomar Em relação A casos como esses Que acontecem Na nossa sociedade Essa desigualdade social Essa maldade Essa ressurreição Do ódio Que tem acontecido Que as pessoas Estão morrendo por pouco Você vê ali As pessoas assaltam E a pessoa entrega E mesmo assim O assaltando de vai Mata algumas pessoas Parece que há Uma ressurreição Do ódio Há uma falta De compaixão De misericórdia Na nossa humanidade Na nossa sociedade Qual é a atitude Da igreja Porque a gente tem Um bom discurso Nós temos uma oratória Maravilhosa Uma teologia Redonda A gente tem estruturas Igrejas com estruturas Grandes A gente tem O dinheiro também Tem muita igreja Com muito dinheiro Tem a estrutura Tem teologia Tem o povo Mas qual deve ser A atitude prática Diante da sociedade Para responder positivamente Casos como esse De falta de compaixão De misericórdia É uma espécie De desumanização As pessoas estão Se tornando desumanas Já não tem um olhar Doce para o próximo Um olhar de amor Qual deveria ser A atitude prática Jorge Que a igreja deve tomar Além do discurso Se a gente voltar Para o que Jesus disse Nós devemos ensinar As pessoas A guardarem Todas as coisas Que ele disse E talvez uma das coisas Mais difíceis hoje É perceber que as pessoas Tenham guardado Os ensinamentos Tão profundos deles E eu creio que Uma das formas práticas É a igreja investir No ensino da misericórdia No ensino da compaixão E abrir as suas fronteiras Alguém disse que O evangelho Ele não precisa de defesa Ele é como um leão Dentro de uma jaula Basta você abrir a jaula Então está na hora De abrir a jaula Está na hora De praticar o evangelho De fato O amor Como o Tiago disse Não seja só ouvinte Mas seja praticante Da palavra Isso é No dia a dia Eu permitir Que a minha vida Seja lida Como uma carta bíblica Como alguém Que vive os princípios Como igreja Nós temos tentado Ensinar as pessoas A guardarem Aquilo que Jesus disse Para que isso resulte Na vida prática No dia a dia Para elas E é tão simples Não é Jorge Porque esse é o mandamento É tão simples Por isso que a gente Não deve ficar perdendo tempo Com profecias Determinismo Positivismo Você vai vencer Sempre aquela coisa Antropocêntrica Aquele evangelho Antropocêntrico Não sara Não salva ninguém O evangelho Que salva É o evangelho Quando coloca Cristo Como chave hermenêutica Como coloca Jesus Como centro Deus Uma pregação Teocêntrica Quando Deus É o centro Eu creio que esse É o tipo de pregação Que vai libertar Essa é a verdade Que liberta Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Eu sempre digo aqui Citando aquele texto de João Quando o verbo Se fez carne E habitou entre nós Que é até pegando Esse gancho Que a gente está falando aqui Deus não salvou o mundo Com o verbo desencarnado Deus encarnou No verbo Esse é o verbo encarnado Que transforma A humanidade Então da mesma forma Não adianta eu ter Discursos lindos e belos Se eu não encarnar Esse verbo Materializar esse verbo Na prática Nas relações humanas Porque ninguém aqui É uma ilha O corpo tem que estar unido Tem até um poeta Que criou Uma poesia linda Que ele fala Por quem os sinos Se dobram Os sinos se dobram Por você E por mim E por ti E por todos Porque ninguém é uma ilha Então A dor do outro Tem que ser minha dor Eu não posso ficar insensível A dor do meu próximo Porque senão Meu evangelho Não passa de De vernáculo Vazio Palavras secas Lançadas ao vento Folhas Palhas Evangelho de palha Então o evangelho É poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê E essa é uma verdade Porque há dois mil anos atrás Jesus provou isso Removendo a pedra Do túmulo Na sepultura Lá em Jerusalém Com toda a autoridade Dos céus e da terra Dizendo esse mandamento É recebido do meu pai Então Essa é a verdade Que nós cremos E temos que materializar Como é que é Na prática Como é que você pensa Que a igreja deve Praticar essa verdade Da mesma forma Jesus enviou Dois em dois E eu penso que É E eu pego um gancho O ensino Da verdade O guardar Porque quando eu guardo A mensagem do evangelho Eu não vivo para mim Eu vivo para o outro Eu dei uma palestra Um dia desse Falando sobre propósito de vida E dando uma das dicas Que o seu propósito de vida Não está em você Mas está para o outro É como essa cadeira Essa cadeira não está para ela Ela está para o outro Aí ela cumpre o propósito A igreja Ela cumprirá o propósito Quando ela tirar os olhos dela mesmo E voltar-se para o outro E pensando nisso Eu penso que Se nós temos hoje Eu creio que Deus Está trabalhando A nossa visão Desses fatos A nossa pequena visão Do que tem acontecido Eu creio que Quando eu saio para o meu trabalho Quando a ovelha da igreja Ela compartilha desse amor Essa vida Essa verdade Porque hoje nós temos Muitas pregações Tem pregação no YouTube Parece que muitos Se tornaram grandes apreciadores Das grandes pregações E na verdade Parece que está todo mundo vazio No final Aparece Em alguns casos Parece Então quando a igreja sai Como um membro Do corpo de Cristo Cada um fazendo O que deve ser feito Compartilhando amor Pregando com a própria vida Como diz a história Que se possível Se necessário for Que você use palavras Mas que a sua própria vida Venha expressar Cristo E não vai entrar Nenhum método De ideologia De discussão Mas você vai ser efetivo Porque em cada ser humano Há necessidade E essa necessidade é Cristo E quando a pessoa Entende o papel dela Como membro desse corpo Indivíduo Eu estou aqui Alguém nessa sala Que precisa de Ouvir do amor de Deus Ouvir a boa nova Eu acredito Quando a igreja Ela assim De forma desmembrada Não sei se vocês Vão me fazer entender Cada participante Desse corpo Entende o seu papel Como corpo de Cristo Como embaixador Sabe Do reino dos céus Na terra Quando é ensinado isso Por meio desses fundamentos Bíblicos da palavra Eu creio que a igreja Cumpre o papel dela De forma mais efetiva Porque eu creio que A maior propaganda É o boca a boca Você vê que Você pode gastar Uma grana Fazendo anúncio Propaganda Para a sua igreja Mas o que vai Ter mais efetividade É aquele parente Que convida o outro Que vê a transformação De vida do outro Que percebeu O que aconteceu com você Você estava assim Então isso O contato Nós não somos uma ilha Como você colocou Isso Isso eu creio que Há efetividade Há poder nisso Quando a igreja Compartilha O amor de Deus De forma Bem tete a tete Eu creio que Não há nada contra isso Maravilha Resumindo a palavra Do nosso pastor Jorge Deus escolheu ser amado No próximo Esse aí é um resumo Perfeito Vamos para o break Primeiro bloco Foi para a conta Não sai daí Que Antenados Vai voltar Já 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 Estamos de volta Segundo bloco Segundo bloco do Antenados Na geral Com muita alegria Em receber você Você aqui como patrimônio Da Boas Novas Lembrando que esse programa É seu Então participe Comigo aí Vai Anota o telefone Que está debaixo Da sua telinha Em qualquer lugar Do Brasil Onde você estiver O estado Que você estiver O bairro Onde você estiver Agora Salva esse número aí Manda para mim Uma pergunta Um tema Você pode enviar um vídeo Para que eu possa Debater e comentar Aqui com os pastores Visita nosso canal Que nós temos No Youtube Tem muitos programas Lá para abençoar A sua vida Esse também Vai para lá Você Se tiver algum amigo Que não tenha A Boas Novas Indica ele Botar ali BN Play Se ele botar BN Play no Youtube É 24 horas Que também passa lá Visita a página Que temos No Facebook Instagram Twitter É importante A sua participação Você que nesse momento Se sente grato Por esse programa Sente abençoado Por receber as palavras Que saem São liberadas Da boca dos pastores Você também pode enviar Uma oferta De amor Voluntária Se você quiser ser grato A gente Sem conta Vai passar aí Então envia uma oferta Voluntária Sempre com alegria E proporcional Aqui não tem barganha Ninguém negocia aqui A benção de Deus Porque tem Hoje em dia Também É um tema Que a gente pode dialogar Também hoje aqui A igreja Contemporânea Ela está vendendo Indulgências Vendendo ainda Nossa É verdade Paganhando com Deus Querendo apresentar Não um Deus Mas um ídolo Onde as pessoas vão lá Se prostram e recebem Aí vira aquela coisa Da troca E aí Isso Eu sempre digo Que o contato estéreo Com o sagrado Ele traz mais prejuízo Do que lucro Né Às vezes Porque o mesmo sol Que amolece a cera Endurece o barro Então se você não tiver Um contato sadio Com Deus Você pode estar Prejudicando a própria vida Né Então assim Como é que a igreja Deve dialogar Com tudo isso Que a gente tem vivido A ideologia de gênero A nossa ideologia Não é de gênero É de gênesis É outra ideologia É homem e mulher É Com tudo isso Que a gente está vivendo O que vocês acham Que a igreja deve Ter para ser relevante Na sociedade Do século XXI Com a modernidade líquida Com a relativização De muitos valores E até mesmo Valores bíblicos Que estão sendo relativizados Como é que é uma igreja relevante Do ponto de vista de vocês Jorge? Eu penso que A igreja é Penso que o cristão Né De falar da igreja A igreja do Senhor Ela é santa Né Eu fico até um pouco constrangido De falar da igreja Que a igreja A palavra de Deus Diz que a igreja do Senhor Ela é santa Ela é sem ruga Ela é sem mácula Mas falando dentro Do meio cristão É Eu penso que O que precisa ter É a revelação Porque Eu penso o seguinte Que Buda está Morto Maomé Morto Gandhi Está morto E Jesus Cristo Ele vive Ele ressuscitou O evangelho está sustentado Na revelação Do Cristo ressurreto Né O evangelho Não está sustentado Numa ideologia Então Eu estava conversando Com um amigo Antes do programa Que Para eu precisar saber O que é falso O que é verdadeiro Só basta saber O que é verdadeiro Se eu sei o que é verdadeiro Então Não tem ideia Tem revelação Então Quem tem a revelação Logo Eu acredito Que terá sabedoria Para comunicar Né Porque Uma história Que A verdade Estava muito Caminhando Muito triste De repente Ela se encontrou Com Com a parábola E a parábola Estava feliz Dançando E as pessoas Conversando com a parábola E conversando com ela E a verdade Sozinha Querendo comentar As pessoas Sem querer saber Da verdade Aí de repente A parábola A verdade Se encontra Aí a parábola Pergunta para a verdade Verdade Por que você está Tão triste Aí a verdade É porque ninguém Me dá ouvido Ninguém quer saber De mim E a parábola Foi e pegou A sua roupa E falou assim Veste essa roupa Da parábola E sai para aí Vamos ver a experiência E ela saiu por ali E voltou dançando Ela conseguiu Comunicar a verdade Por meio da parábola Ou seja Compartilhar a verdade Por meio da revelação Por meio da sabedoria E por meio Da revelação Do que o outro precisa E do que é verdadeiramente O evangelho O evangelho Não é um conjunto De ideias É uma revelação E quando isso É comunicado Pelo poder do Espírito Santo Não há quem Possa resistir A pessoa pode negar Pode querer Não aceitar Mas aquilo ali Meu amigo É como o martelo Que esmilça penha É a espada Que penetra O mais profundo Certamente Eu acredito Que ainda que você Não veja agora O resultado Aquela semente Se for regada Em oração Eu creio que No tempo oportuno Eu demorei 22 anos Evangelizado Para ser crente Para ser salvo Então a palavra Fez efeito Então Ter essa convicção Do poder da palavra Que ela não volta a vazia Eu tenho essa revelação Falei Você rejeitou Mas ela está No teu coração Eu creio que ao tempo certo Vai florescer Perfeito Eu compreendo que Como A afirmativa Do filósofo Que toda verdade É a verdade de Deus E é isso que tem faltado Para o nosso âmbito social A verdade de Deus A verdade que está inserida Através da palavra de Deus Diante de uma pluralidade De uma diversidade De pensamentos Há um relativismo Maligno Inserido E isso tem tentado Deturpar Então você não consegue Achar uma verdade Um porto seguro Então acho que a igreja Entra nesse contexto Explanando o que? A palavra de Deus Na sua essência Na sua origem Que é a verdade absoluta Que é o martelo Que esmiúça a penha Que é aquilo que vai fazer A diferença Para as pessoas Que estão se perdendo E esse caos Esse caos Que é inserido Eu torno a dizer Tenho que enfatizar Porque há Um caos Instaurado Em que as pessoas Não sabem Em quem acreditar Não sabem Em quem se assegurar E a igreja vem Como no seu contexto Original Como a eclésia Como a gente conversou Aqui anteriormente Como aqueles Que são chamados Para fora Chamados para fora De que? De onde? São cidadãos Somos nós Participantes De um convívio social Que nos relacionamos Com pessoas Algumas inseridas Nas suas próprias verdades Mas nós viemos Inseridos Na verdade Do evangelho Que é a salvação Para aquele Que está perdido Então a proporção Que nós viemos Chamados Para fora Desse contexto Calamitoso A gente vem Agregados com a verdade Que salva Que cura E que liberta E o que ele está falando Parece que Na minha cosmovisão Parece que As pessoas Querem amar Mas sem a verdade Não há amor Sem verdade Esse relativismo Parece O amor Nós temos que amar Mas o amor Traz consigo a verdade O amor é contra a injustiça É contra a injustiça E o amor No amor É manifestada a verdade Não é como eu te amar E não te dizer cara O amor não passa Não fica passando a mão Não passa É isso que Deus falou Ele ama Ele é a quem Ele disciplina Ele é a disciplina Quem ama E açoita A quem recebe Por filho Talvez se nós Colocássemos a questão Um pouco mais profunda Ao invés de como ser igreja Nesse tempo Como Não deixar de ser igreja Bem mais apropriado O irmão falou Sobre a verdade absoluta A gente vive Esse tempo de relativismo Muito grande E nós somos Toda hora Testados Para Permanecer Nos nossos valores Nos nossos princípios E a igreja tem que saber disso Permanecer firme Mas isso não deve Nos fazer inacessíveis Gente com valores firmes Gente com princípios imutáveis Com verdade absoluta Mas completamente acessíveis As pessoas Inclusive para ouvir A opinião delas Dialogar com elas E do momento em que eu abro A minha casa A outra pessoa Também abre a dela E aí nós podemos trocar E a santidade A santidade Ela não é isolamento Porque às vezes tem pessoas Que imaginam que santidade É se isolar Vai virar um eremita Do deserto É, fica um eremita Montanista E eu vejo que a verdade Ela tem seu desdobramento Na vida O evangelho acontece Na vida Porque Jesus É o caminho A verdade A vida Ele é o homem Das ruas É o homem Dos encontros humanos Das praças Das estradas Das casas Então Se eu pensar Que a minha santidade É eu me isolar Do mundo A oração sacerdotal De Jesus De João 17 Foi totalmente diferente Não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal Então quanto mais santo Mais humano Eu tenho que ser Mais envolvido Com a humanidade Mais justo Mais exemplo Mais sal Mais luz Eu devo manifestar No mundo em que eu vivo Então O evangelho acontece Na vida É isso que a gente precisa ensinar Para as pessoas Por quê? Porque senão Restringe a vida religiosa dela Dentro de uma confraria Dentro de um De um gueto Religioso Aí ela acha que culto É só quando ela vai Para a igreja No domingo À noite Fica duas horas ali Levanta a mão Faz a coreografia da fé E aí quando sai dali Não é só isso Em casa Briga com a esposa Critica o filho Teve um pastor Que foi morar no meu prédio Aí ele não sabe Que eu sou pastor Porque eu sou sofista Andando com a presa Debaixo do braço ali Às vezes eu fico Meio apaisando Mas quando conversa comigo Ele vai perceber Pela minha linguagem Mas aí ele não sabe Que eu sou pastor Mas me falaram Que ele era pastor Aí eu descobri Só que até então Aí eu desci o elevador Aí eu vi ele Pegando a filha dele A filha dele Tomou um tropeço Ele pegou no braço Da garota Me meteu ela assim Nas costas Com uma maldade Assim sabe Com uma agressividade E se tacou lá dentro do carro Eu falei Isso é o tipo de Aí lá dentro da igreja Deve ser o papa O padre O pai Abraão O apóstolo O rei Será que agora tem tantos Então O cara que é cristão Dentro da igreja É mole É verdade O cara tem que ser Sal fora do saleiro Porque dentro do saleiro Todo mundo é sal ali É a prova real É a prova real né Pablo É eu compreendo Perfeitamente Proporção que eu leio Mais a bíblia Que o local de culto A igreja ali As quatro paredes Ali na verdade É um posto de gasolina Se é que podemos Colocar dessa forma Alegoricamente Pra nós sermos Reabastecidos Adorarmos a Deus Mas o evangelho De verdade Ele é vivido O culto é a vida Do lado de fora Na vida É aí que a gente Representa o verdadeiro evangelho E alguém está te lendo Alguém está lendo A sua vida Você é uma bíblia ambulante Às vezes eu faço Uma pergunta Pra alguns membros da igreja Se você fosse Uma denominação hoje Qual você seria? Eu trago essa reflexão Pra eles Será que eu seria hoje A Assembleia de Deus A Universal A Batista Qual a denominação Você seria Sendo você igreja? Pra saber quais são As ações As suas atitudes Aquilo que você está Está manifestando Porque a gente As vezes criticam Tanta coisa A gente acaba Nessas ideologias Da própria gospel E agora Qual a igreja você seria? Qual a efetividade? O quanto você está alcançando Está cumprindo O propósito de Deus Na sua vida? Como é que vocês pensam Que a igreja deve dialogar? Por exemplo A gente deve preservar princípios Jorge falou aqui Que é fundamental Ao mesmo tempo Que devemos Preservar os nossos princípios Devemos dialogar A nossa teologia Tem que dialogar Com o nosso mundo Eu não posso pegar Uma teologia europeia Uma teologia americana Eu preciso de uma teologia Tupiniquim Brasileira Com as crises do Brasil Porque a gente pensa A partir de onde a gente pisa Não adianta pegar Uma teologia Criada Porque a teologia Sempre vai dialogar Com o seu tempo Isso você vê Na história da igreja Cada tempo Cada século Cada era da igreja Ali você vê Doutrinas sendo geradas Para dialogar Com o seu tempo Você vê a doutrina da trindade Que surgiu ali Diante de um panteão De deuses E aí tinha que justificar ali Como é que era essa coisa Do Pai, Filho e Espírito Santo E a trindade ali Com o tertuliano No século III Mas no século XXI Que nós vivemos agora Com essa ideologia de gênero Com essa maldade Ressurreição do ódio Corrupção política E até mesmo No ambiente eclesiástico Os falsos profetas Se manifestando demais Sempre existiu Mas agora parece Que você encontra A cada esquina Você encontra a gente Negociando a fé Vendendo dons Pessoa cobrando Virando artista Góspel Então assim Eu vejo Quanto pessoas Que me admiram Será que a pessoa Não conhece o evangelho Uma multidão Seguindo a pessoa E ela preocupada Com quanto ela vai ganhar De oferta Quando for Pregar em algum lugar Como é que a gente vai Dialogar com esse mundo De corrupção da fé Corrupção do governo Ideologia de gênero Ressurreição do ódio Como é que a igreja Dialoga com isso Sem perder princípios Eu penso assim Que O que faz O que tem um efeito maior É aquilo que você teve Experiência Você tem propriedade Para falar Por exemplo Eu fui criado Na Assembleia de Deus Naquela época Muito rigorosa E tal Meu pai dormia de casa Calça Eu não podia ir a praia E eu falei Caramba Como é que você é crente Em uma igreja dessa Até que eu me converti Em outra denominação No projeto da Nova E Eu falei Caramba Jovens Dançando Eu critiquei Falei Isso é igreja Isso é igreja E aquilo me trouxe Uma alegria tão grande Falei Tem como ser eu mesmo Então O que eu quero dizer Com esse diálogo Da igreja Ela tem que ser Da verdade De Deus na sua vida Ela tem que ser verdadeira Ela tem que ter uma essência A tua experiência Ela fala mais do que O versículo bíblico Que você decorou É É verdade A tua experiência Com Deus Você vai ver Que o testemunho Ele é poderoso E nós somos testemunhas Desse poder Você vê Eu tenho uma amiga Que ela foi Missionária na China E ela Mostrou As bíblias A bíblia que era Contrabandeada A bíblia contrabandeada Era uma folhinha E aquela folhinha Com dois versículos Era o suficiente Para o fortalecimento Da fé E o compartilhamento Desta graça Não tinha uma teologia Mas a experiência Profunda Com Deus Sabe É impossível É impossível É interessante Quanto mais me aproximo de Deus Eu vejo que Eu sou tão ruim Mais eu preciso conhecê-lo Que eu olho para alguém E é impossível Não achar essa pessoa Superior a mim Então quando vejo Essa graça O quanto eu sou Carente desse amor E essa paz Esse amor Que me alcançou Ela pode alcançar Qualquer ser humano Eu quero ouvir Do Jorge do Edson também Mas vou prestar para um break Vamos para um rápido intervalo Você que está aí Não sai não Antenados volta já já Muito bem Antenados está de volta Terceiro bloco Obrigado pela sua participação Oramos sempre pela sua vida Pela sua saúde Casa, filhos, família Você pode enviar também Um pedido de oração Aqui para o nosso WhatsApp Fala assim Eu quero que peça Que ore pela minha família Pelos meus pais, filhos Envia seu pedido de oração Que nós queremos orar Pela sua vida O Brasil hoje está aqui Assistindo Antenados na geral Então você onde estiver Envia para mim uma pergunta Ou um pedido de oração Que eu quero orar aqui Ao vivo para você Muito bem pastores Estava perguntando aqui Sobre o diálogo Jorge respondeu aqui Muito bem E aí Como é que a gente faz Para dialogar Jorge, Edson Para a gente não perder A nossa essência Porque senão a gente vai Querer dialogar tanto Que perde a própria essência A gente tem que pegar Aquele versículo de Paulo Me fiz de fraco Para com os fracos Para ganhar os fracos Mas também me fazer de fraco Não ser fraco Porque às vezes A pessoa está se tornando fraca Não se fazendo Aí vira fraca Fui convidado Para ir numa igreja O amigo meu me chamou Quando cheguei lá Era Aí está Aquilo showzão Inicial Falei Tudo bem Até pode ser uma estratégia Aí depois Vem a mensagem Mensagem O cara não toca No nome de Deus Não fala de Jesus Só um sermão moralista Que não muda nada Nem ninguém Muita piada Stand up Aí Eu fico pensando É uma estratégia Pode ser Mas Já deixou de ser Uma estratégia E virou Outra coisa A pessoa não vai se converter Num culto daquele Porque não prega o evangelho Não prega a redenção Não prega a salvação Então até que ponto A minha estratégia Pode dialogar com o mundo Em que eu vivo Sem perder Aquilo que há de principal Que é A essência Do evangelho em mim Eu acredito que Nós precisamos retornar A eclesiologia bíblica Do novo testamento Muitas igrejas Tentam Provar Para as pessoas Que elas estão certas E as pessoas Estão erradas Isso sempre vai gerar Um conflito Jesus Apesar de ter momentos De muita ênfase Nos seus ensinamentos Ele procurava fazer amigos E talvez Essa seja Uma das melhores maneiras De dialogar Eu gosto de conversar Com meus amigos Nem sempre gosto De discutir Com quem me opõe Mas meus amigos Eu gosto de estar com eles Na minha casa Tomar um café E conversar com eles Então talvez A melhor maneira de dialogar É ganhar primeiro para mim Para depois ganhar para Jesus E às vezes nós queremos Fazer membros Da igreja Jesus não disse isso Diz Vão fazer alunos Pessoas que queiram Aprender com você Amigos Vão fazer amigos De todas as nações Eu acho que essa É uma das soluções Para a gente conseguir dialogar Vamos tentar parar De fazer membro de igreja Tentar parar De preservar a instituição E fazer amigos Que possam ler em nós Na nossa amizade O verdadeiro interesse Pela alma E salvação deles Esse é um verbo Que Jesus nos ensina Em Mateus 28 Fundamental Id Ir E fazer Fazer e ir É um verbo Que se torna Um mandamento Da grande comissão Mateus 28 18 Id Pregar É o evangelho Fazer discípulo Esse fazer discípulo Começa exatamente Através das relações humanas Porque Jesus é o homem Dos encontros humanos O homem Que vai de encontro A dor humana A miséria humana E até a célula Que é um caminho Assim sensacional Para poder É eficaz demais Para poder Que é uma proposta Assim pelo século de hoje Eu acho que Mais do que aqueles evangelismos De pacto Você vai na rua Grita Pega o microfone A célula hoje Você acha que pode ser Uma estratégia De Deus Para o mundo Que a gente vive? Eu queria te dar Um exemplo prático Dia 7 de maio Desse ano Eu comecei uma célula Na minha casa E 10 meses depois Nós estamos a quase Em 200 pessoas Já tivemos que alugar Um salão E começamos uma estrutura De igreja Um falando para o outro Casas abertas Muita refeição junto Muito café Muita ceia Muita conversa O crente gosta de refeição E tem sido realmente Muito especial Pessoas que talvez Não entrariam num templo Entram numa casa Comem um churrasco E escutam que pessoas Se importam com ela Ao ponto de orar E é impressionante Que as pessoas Ficam impressionadas Como assim você ora por mim? Como assim você se importa Comigo sim? Eu sou seu amigo Estou orando por você Já faz alguns dias E as pessoas Ficam impressionadas E dizem Eu quero entender Um pouco mais disso A célula é fantástica Olha aí Simples, né? É simples demais E é isso que faz A igreja crescer A gente não precisa De muitas Pirotecnias De shows De entretenimento Isso não foi uma ideia Isso não é nem uma ideologia Isso é bíblico Isso é bíblico Posso fazer uma pontuação Acerca do assunto Retrocedendo um pouco A igreja dialoga No meu ponto de vista Sendo simplesmente igreja É como você falou aí As coisas são simples O nosso mestre Ele sempre foi simples E quando nós somos simples Não tem muitas ideias a se dar Então Como a igreja dialoga Com o seu século presente Sendo igreja Sendo influenciadora E deixando de ser influenciada Deixando de inventar Estratagemas Estratégias Para querer Gerar crescimento Para querer Gerar questões mediáticas Sociais Isso é uma deturpação Do verdadeiro evangelho E a proporção Que isso acontece Gera transtorno Gera perda Porque o crescimento Que se gera Com artifícios Não genuínos Bíblicos São crescimentos Meramente Entre aspas Inchaços Porque você vai ter pessoas Mas você não vai ter Pessoas convertidas E isso vai gerar problemas Aqui uma perguntinha Pastores No ano de eleição Com toda essa dicotomia Política Entre direita e esquerda Como a igreja Dialoga com esse movimento Político E como instruir Seus membros Quanto a dever De votar A igreja O pastor Deve orientar A votação Dos membros Da sua igreja Ou não A pessoa Em que votar Mas De que forma O pastor Deve orientar A sua membresia Qual é o tipo De sermão Qual é o tipo De mensagem A gente deve Porque A igreja O pastor Tem até um tratado De Lozano Que eu nunca esqueço Que é pregar Todo o evangelho Para todo homem Para o homem Todo Que o evangelho Engloba Todas as áreas Do homem Todos os pilares Da vida humana Então inclusive A vida social Claro Então como é que a gente Deve orientar O púlpito Através do púlpito Que tipo de mensagem Qual o tipo de direção Que a gente deve Orientar a nossa membresia O que vocês acham? A igreja tem que orientar sim E cuidar com algumas linhas Que são tênues Entre o que é a igreja E o que é a política Sempre essa mistura Trouxe alguns problemas Mas a igreja Prega também Responsabilidade social Existem igrejas Que tem pessoas A indicar E por isso Seguem um padrão De ensinamento Em relação a isso Mas em geral Eu acredito que a igreja Precisa orientar O cristão Ser um cristão pensante A não se deixar levar Apenas por aquilo Que ele vê na mídia Mas que ele vá Pesquisar Qual o candidato Que ele tem interesse E baseado naquilo Que ele crê E confessa Buscar as similaridades Que há entre esse candidato E a partir daí Tomar a decisão Consciente De que ele vai eleger Uma pessoa Que representa Os próprios interesses E não os interesses De alguém Que por alguma razão Tenta comprar Ou ganhar seu voto E não necessariamente Precisa ser cristão É, eu acredito Muito Bem colocado O que o Jorge Falou, né Agora E E não necessariamente Ser um cristão A gente vê Ciro Foi um Alguém que governou Em favor do povo De Deus Então Essa colocação Que o Jorge fez Foi muito legal E Porque acontece Porque É, vocação Tem que ter Toda uma estrutura A pessoa não é só Uma pessoa E o cristão Precisa entender Que durante muitos anos Pelo menos onde eu morei Naquela época Foi uma época Muito difícil Que eu acredito Que a igreja Perdeu o terreno Para as trevas A bíblia diz Que os filhos das trevas São mais prudentes Do que os filhos da luz E entregamos as faculdades Porque eu lembro Que na época Eu não sou tão velho assim Mas eu lembro Que onde Eu congregava Eu dizia que Ó Você vai pra faculdade Você vai se desviar Porque a letra mata Ó A televisão é do diabo Entregamos tudo isso Nas mãos E ainda Me parece Que tem muito cristão Que não compreende Seu papel de cidadão Não, porque nós vamos Morar no céu E Cara, mas tu não paga a conta No final do mês E as leis que você tem que cumprir Então a igreja deve sim Os pastores devem buscar Orientar Tem que fazer isso Porque Nós somos cidadãos dos céus Mas estamos na terra E ensinar Porque tem muita gente Que no final Ela acaba se vendendo Por qualquer coisa Por qualquer ajuda Não tem pra quem votar Não pensou Tão pouco orou Tão pouco orou E não O que vai fazer por mim? Tá bom Dá uma camisa aí Essa coisa da letra mata E o espírito vivifica O espírito que vivifica Tem a ver com o intelecto Exatamente Com o discernimento Exatamente A igreja precisa ser orientada O intelecto vivifica O discernimento vivifica A inteligência vivifica Você interpretar a Bíblia Com a inteligência do espírito Com o discernimento do espírito Eu sou Eu sou a favor De uma igreja pensante A gente observa hoje Que o contexto eclesiástico mudou Do que aquilo Que as pessoas pensavam Que crentes Eram retrógrados Eram ignorantes Hoje a gente vê Um contexto social Bem diferenciado A gente vai ver juízes A gente vai ver magistrados A gente vai ver parlamentares Pessoas eruditas Que estudam A própria teologia E são inseridas De um entendimento Teológico Profissional Dentro da sua área Cultural Social Enfim Hoje a gente É permeado Por um grupo De pessoas Inteligentes E eu penso E eu penso sim O crente hoje O servo de Deus Ele tem que ser Alguém inteligente Ele tem que ser Alguém pensante Ele tem que ser Alguém dotado De uma convicção Política Mas em um trecho Eu posso discordar Dos irmãos Aqui Eu penso que como pastor O tipo de assunto Política Não deve ser Discutido Dentro das igrejas É um pensamento Meu particular Eu como pastor Hoje Presidente de uma igreja Eu não Tocaria no assunto Torna a dizer Defendo que pessoas Sejam inteligentes E tenham convicções Políticas Pensem no que vão fazer Só não penso Que seja pertinente Fazer isso Dentro da igreja Talvez a tua crítica Seja a politicagem Porque tem A politicagem De fato Ela corrompe Eu entendo assim Talvez assim Eu também não Pegaria o microfone Hoje O sermão de hoje Vai ser Período de política Não, mas Eu penso que é importante Porque são as ovelhas Que estão com você As eleições estão vindo Vai lotar de vereador Eu penso A gente precisa Conscientizar o povo Em relação a política Não a politicagem O que é a política Todo mundo é um ser político Até Aristóteles Aristóteles fala sobre isso também Todas as áreas Todo mundo é um ser político Na magnópolis dele Ele fala E vamos fazer política Quando acabar Política Essa aqui é uma política Que a gente está fazendo A política Agora a politicagem O cara vai lá Apresenta o projeto Para se beneficiar Começa a querer fazer propostas Para poder Que já aconteceu comigo Vereadores E já me procuraram Querendo me ajudar Aí eu falei Não, não quero ajuda sua não Ajuda a sociedade Ajuda o bairro Ajuda E se o seu projeto For bom Eu vou votar em você Ninguém que está atrás de mim Eu não vou pedir Cada um tem seu voto O voto é fora o íntimo É individual Agora eu posso votar em você Se eu acreditar no teu projeto Agora Não vem querer me comprar Para comprar o meu povo Para eu fazer a cabeça do povo Que está atrás de mim Aí que é a politicagem Que eu acho que Não é saudável Que eu creio que Jesus Não aprova Eu penso de duas formas Essa questão política Eu vou pensar para um break Tem mais um bloco Mas aí você fala, Jorge No próximo bloco Ok, ok Vamos finalizar com chave de ouro Aqui que eu já estourei Já uns minutos Aqui nos outros blocos Não saia não Antenados Volta já Já Voltamos para o quarto E último bloco Antenados na geral Falando aqui um pouquinho Sobre a relevância da igreja O diálogo da igreja Com tudo isso Falamos um pouquinho aqui Sobre o caso da Marielle A vereadora Que morreu brutalmente Ainda o caso Ainda está sendo pesquisado Não sabemos Mas o papo hoje É sobre qual é A atitude da igreja Em relação a isso Em relação às mortes Em relação à injustiça E eu quero colocar aqui Pastor, fazendo um resumão O que vocês acham De quais são os principais pontos Que a igreja deve Abordar e viver Que faça dela mesmo Uma igreja autêntica Até o Jorge falou aqui no início Pegando aquele gancho Que uma igreja verdadeira Não é somente Pelo que ela Ela não prega É pelo que ela deixa de pregar Que às vezes ela prega Coisas que são antibíblicas Mas se ela deixa de pregar a verdade O que vai deixar O que vai fazer da igreja Uma falsa igreja Não é o que ela prega É o que ela deixa de pregar Porque às vezes o cara Pode estar falando de tudo A prosperidade E o que Deus vai fazer E é bíblico Mas se ela deixa de pregar Os principais pontos Ela pode deixar De ser uma igreja autêntica E verdadeira E fiel a Deus Então como é que eu posso Orientar o povo Como é que o cristão Que está me vendo aí Alguém que está aí Assistindo agora A TV Boas Novas E antenado na geral Quais são os principais pontos Que fazem dele ou dela Uma igreja autêntica Que sem esses pontos Sem essas credenciais Que Paulo Você vê ali Galatas 2.20 Se eu não me engano Falam das credenciais apostólicas Porque o aposto Tem que ter credenciais E a igreja tem que ter credenciais Ela pode falar de muitas coisas Mas se ela não tiver Essas credenciais Ela não é uma igreja Ela é um protótipo de igreja Quais são as credenciais De uma igreja autêntica Eu acredito que A palavra A igreja autêntica Tem que estar fundamentada Na palavra Na revelação dela Não é pregar É Não é falar da palavra É pregar a palavra O conceito da palavra Não estou falando de pregação Estou falando a vida É ter a guardar a palavra A palavra A oração E a comunhão E quando eu falo de comunhão É compreender que O meu irmão Eu penso uma coisa Pablo Se você é da mesma família Você erra Eu não te exponho A gente resolve entre famílias Eu vejo um grande problema Da igreja Assim É que se o batista Se o irmão Assembleando Projeto Parece que os cristãos Eles se voltam contra E ó Problema de família Se resolve em casa Quando se entende Essa comunhão Que temos algo em comum Ele errou Mas por qual motivo Ele errou? Por cada Por trás de cada ação Tem uma história Então Defendemos Eu defendo a minha família E em casa A gente resolve o problema Não briga com meu filho Não Deixa que eu faço isso Então quando A gente tem a palavra Pronto A palavra por si só Ela vai te fundamentar A oração Os cristãos Não podem parar de orar Às vezes a gente A gente ora o problema Mas não faz a petição Coloca dentro de mim As petições Ah, porque está difícil Não Isso aí já estava previsto Agora a igreja Precisa orar E acreditar na oração Porque eu oro aqui E E amaldiçoa aqui Eu oro aqui E vou contra a autoridade Contra os governos A Bíblia precisa orar Pelos governantes Então a igreja precisa Ter a palavra A igreja precisa orar E andar em comunhão Porque Jesus diz lá em João capítulo 16 Que eles iriam conhecer Pela unidade Iriam conhecer o amor O povo iria conhecer o amor Por meio da nossa unidade Então eu quero que esses Para amar uns aos outros É Começaram a mandar a gente mesmo A gente quer ganhar o O traficante O O cara mal Aí depois Meu irmão Esse cara vai para outra igreja Não serve mais Não Isso aqui já não A gente precisa ter essa comunhão O partido pão Está junto Eu concordo Aqui Isso aqui é muito lindo Várias denominações A igreja precisa se unir Porque na nossa unidade Vão conhecer verdadeiramente O amor de Jesus Eu queria acrescentar Que a igreja precisa ser Uma igreja inclusiva Ela não pode ser Uma igreja excludente Ela tem que ter interesse Real No ser humano Na alma dele Conseguir fazer Com que ele Seja incluído Não Volto a dizer Não tentar mudar As opiniões das pessoas As palestras Não mudam A maioria das pessoas As habilidades Não mudam A maioria das pessoas Mas o que muda É o nosso sistema De aprendizagem Afetivo E se eu consigo Ter contato Com essas pessoas Trazê-las para perto Elas vão conseguir ler O que eu estou Pensando E se isso for Para elas Atrativo Ou atraente Certamente Elas vão aderir E tem coisa Mais atraente Do que Jesus Cristo Que mostremos A igreja precisa mostrar Sai de mais barato Que muitos eventos Um minuto Edson Diante de uma Cosmovisão teológica A gente compreende Que a gente está Num compêndio Escatológico Então a gente está Partindo para um fim A Bíblia mesmo Nos informa Que o sistema Ele é administrado Pelo maligno O mundo jaz no maligno Mostra uma administração Maligna Mas nos mostra Também a palavra de Deus Que do Senhor É a terra E toda a sua plenitude Ou seja Deus está no controle E no comando de tudo Mas de fato A igreja Ela precisa Colocar no centro Da sua história Da sua trajetória A palavra pautada Na cruz de Cristo Maravilha Pastores Obrigado pela presença de vocês Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias Um beijo grande Para você E como sempre Até a próxima Você é meu Jesus Beleza Meu amor Meu amor Você é beleza Meu amor Meu amor Meu amor Beleza Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Powerful So powerful E o grande